Sobre os bombeiros de Barra Velha que fizeram resgate de tartarugas que ficaram presas em rede de pesca neste final de semana. Nem todas puderam ser salvas, infelizmente. A repórter Tatiane de Souza traz mais informações ao vivo. Boa tarde, Tatiane. Boa tarde, Helber. Boa tarde a todos. O primeiro resgate aconteceu no sábado à tarde. Duas tartarugas estavam presas em uma rede de pesca entre as praias do Sol e do Grã. Os bombeiros precisaram fazer o corte de ancoragens e contaram com o apoio de banhistas para salvá-las. Eles acreditam se tratar de mãe e filhote. As duas foram devolvidas ao mar. Já ontem, infelizmente, a operação para salvar um grupo de tartarugas não foi bem sucedida. Isso porque elas estavam em um local de difícil acesso para a corporação, presas em um pedaço de rede no canto das pedras na Praia do Sol. Isso dificultou bastante a ação dos bombeiros. Eles até conseguiram resgatá-las, mas elas já estavam sem vida. Voltamos ao estúdio.